e agora sim velho vai ser estranho o ronco 18.000 rpm na fortec e aí grisada para quem não me conhece meu nome é adriel machado e esse é meu canal de drift virtual estou aqui a bordo do omegão e hoje a gente vai fazer um monte é algumas experiências né eu ia falar um monte mas a gente vai fazer uma experiência só que de várias formas que a gente vai experimentar diversos motores aqui no ômega da vdc para quem não acompanha o canal se inscreva aí você gosta de drift é esse é o meu carro de competição no campeonato mundial de drift é um ômega com motor v8 ao brabo e a esse é brabo e apoio aí da lótice pichal ihs x freio de mão baseada que vai acontecer hoje já não não vamos esquecer de deixar o like aí eu tô aqui na pista do mega space lá em santa luzia ó essa montanha cabulosa e olha que imagem legal cara dessa pista é absurdo a gente vai fazer hoje eu vou experimentar diversos motores do ômega motor de fórmula um motor de sei lá de carro velho vamos testar tudo aqui ver como é como que anda que que seja achando ó da idéia o megão aqui ó o motor veio outro a gente já sabe que é o é só o creme né o neyler de ver espera ali na quarta aqui ó com v8 a gente sabe que é só alegria motor tem torque motor tem potência é esse motor ele é supercharger eu vou ensinar vocês também ai achei que ia morrer ali vou ensinar vocês também como que como que altera o motor do carro na setor corsa então eu vou ensinar uma forma né tem várias formas para se fazer isso então primeiro vamos escolher algum carro interessante lá para pegar o motor e botar aqui no ômega 1 então tá rapaziada então tava lá com ômega na pista do mega space então para editar carro qualquer coisa como é que você faz adriel muita gente me perguntou eu tenho a versão paga do content manager que eu fiz as doação lá porém tem diversas outras formas para se fazer isso que eu vou fazer agora você pagar o contente você vem aqui em about down alguns cliques aqui eu já fiz isso uma vez não lembro muito bem aparece uma mensagem que você habilitou o modo de edição então é por exemplo eu venho aqui em contente aqui tá ômega eu posso peck e um peck data que é pra eu abrir os arquivos da física dele aqui então vamos escolher um carro primeiramente ó vamos lá no carro o meu que é pago também tem esse gatinho aqui da cunos que nos carros da cunos tá ó ó esses carros não são cunos esses aqui são cunos cunos é carro original do jogo eu acho mais bacana a gente usar eles então vamos aqui categoria cunos e vamos começar com carro devagar que que vocês acham cara olha tem esse fiatzinho aqui ó 32 cavalos não é muito pouco 65 será que sai de lado com 65 cavalos vamos fazer esse teste vamos já começar de baixo a gente vai subindo o nível do carro então vamos aqui em contente folder e aqui a gente tem a pasta do carro no jogo eu vou voltar uma pasta que eu vou fazer eu vou dar um ctrl c e vou criar um uma pasta de backup aqui né não quero perder esse ômega tá tudo certo e vou dar um ctrl v aqui tá então aqui é o meu ômega de backup ômega de backup feito então pessoal na pasta do ômega ele tem a pasta data já caso vocês queiram editar um carro que não tem essa pasta data eu vou apagar apaguei aqui vai ter que um peck data a partir do momento que eu dei um peck data ele tem todos os arquivos do carro carro suspensão motor tudo o motor é aqui ó engine e o power aqui tem pressão de turbina não sei o que não sei o que lá não sei na onde e tem o power que é a potência em cada rpm então na fase aspirada então meu v8 ó a 3600 rpm ele tem 564 isso aqui na verdade é torque tá é 56.4 quilograma força de torque em 3600 rpm daí eles ele faz o cálculo lá e gera a potência então pra gente pegar a potência daquele fiat zinho lá que a gente faz aqui ó aqui já tá selecionado o fiat vou em um peck da pego o arquivo engine e o arquivo power copio control c a gente vai no ômega na pasta data e dá um ctrl v substituir arquivos do destino volta para o acerto corsa vai no ômega ômega cadê vamos botar o barulho também do fiat né cara é o replay sound olha aqui o brabo aqui ó não é step 2 aqui esse aqui agora peguei o som do fiat zinho também agora vamos ver como é que anda tentar fazer um pedaço com pneu semi-slick e 65 cv não vai dar certo nem a pau vamos ver aqui como sempre vocês vão me acompanhar aí no volante agora pedaço também bem iluminadinho o som do carro tá bem baixinho e aí e aí e aí e aí e aí a eu vacilei eu esqueci de fazer um negócio vamos lá para ver tá muito forte quando vocês editarem um carro é se tem a pasta data e tem um arquivo data esse arquivo ele é preferencial geral digamos assim eu vou apagar aqui já que eu já fiz de cápito do ômega mesmo e agora sim ele vai carregar a física do carro pela pasta data agora vamos testar o bichão agora sim velho vamos ver e aí ó pode giro nossa ele anda ele nem anda ai ai vamos cortar a marcha aqui cara para ver se ajuda a primeira dele vai ser até 102 ó esse câmbio não vai dar certo a nossa até tremendo aqui tudo meu deus aí lascou gurizada e vamos tentar tirar rastro do pneu aqui o pneu deve tá grudando ele pelo motor nem anda meu tá grudando vamos deixar os alinhamento zerado aqui ó de convergência zero aqui também vai vai sai do lugar sai do lugar sai do lugar nossa bugou e ele não ele não aguenta cara o câmbio cara ele não aguenta olha parece um teco teco ah vamos pegar um carro um pouquinho mais forte que esse aqui cara não deu conta não imagina para arrastar os pneuzão em 1.200 kg mas tem algo errado aqui cara mas eu acho que é é é a primeira marcha que é o maior problema aqui ó a primeira marcha dele vai ter 102 km por hora então imagina você sair com carro 1.0 de segunda mas com pneuzão e tudo será que é é provavelmente sai não sei o que aconteceu aqui vamos trocar de carro logo para facilitar né bora lá o ferrari motor do ferrari já de cara não vamos colocar um carro fraco primeiro vou colocar o motor desse outro fiat aqui ó 175 cavalos esse aqui já é mais brabinho vamos ver como é que fica mesmo processo agora sim hein 165 cavalos de pura fúria meu deus esse câmbio cara ó e a tem algo errado turbo não tem Agora acordou, bichinho Não é que tá errado É o homem que é de 800 cavalos que tá errado Quero ver sair de lado com isso aqui Não sai nem a pau Só no embalo mesmo Ah, não faz, eu tinha que arrumar esse câmbio Meu Deus, meu Não, 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 não Eu não tô acreditando que o carro ficaria tão ruim Aqui, ó, ó que legal Vocês lembram que antes o mínimo era cento e poucos pontos por hora? Como esse motor gira menos, a mínima diminuiu, ó O outro motor girava mais do que esse aqui A gente consegue, cara Não vai, não é possível Não é possível isso aqui Agora já sai, ó Aí, agora sim, ó É o câmbio mesmo o problema dele Ô, ômega com motor de Fiat Aí, deu ruim, deu ruim, deu ruim Mas ele é muito fraco, ó Meu, cara A gente tá tão acostumado a andar com 800 cavalos E não sei o que Que a gente estranha Mas é assim mesmo, cara Ó, agora que ele já tá girando, ó Tá numa potência razoável, ó O jeito que ele ganha velocidade Vai dar uma de manobreira aqui, ó O problema é Pensa você fritando num carro É... Fraco, digamos assim De segunda marcha Com pneu semi-sleek largo pra caramba Provavelmente o resultado ia ser esse aqui Vamos pegar uns carros decentes agora, né Bora lá Ah, mano, agora eu vou escolher carro pelo ronco Eu... Pra começar a brincadeira já então Vamos pegar um Pagani Cara, eu não sei agora, hein Tem muito carro aqui Lamborghini também Que tem um ronco legal Vamos botar um motor de Lamborghini Acho que é a... Aventador que é que tem um som da hora Vamos ver aqui Essa aqui é brava, filho Motor de Aventador no ômega Ih, velho Já pensou correr? Com o ômega com o motor de Lamborghini Ficou legal, hein Cara, esse pneu tem muita gripe, cara Oh, agora sim Olha que corte bonito, cara Agora sim Vamo lá Omegão, Mega Space, motor Lamborghini É a primeira marcha O câmbio curto da pega Tem que mudar o diferencial, na verdade Quero vir cortando Mas mesmo assim, ainda sofreu Porque o motor que eu uso Na VDC, ele tem muito mais torque Provavelmente do que esse aqui Vamos mostrar pra vocês A diferença de torque O motor da Lamborghini Provavelmente ele é feito mais pra dar cavalaria Do que torque Então, o meu motor antigo do Omegão Ele atingiu aqui na linha amarela Que é o do torque Mais de 1.200 Ou seja, mais de 120 kgfm Sei lá o que de torque Então a gente atualiza aqui as curvas Agora se eu atualizar Esse carro tem 75 Então é quase a metade do torque A potência até que não é tão a menos O Omegão tinha 800 cv Esse aqui tem na roda 650 Agora o torque A diferença é absurda Vou pegar o motor de Fórmula 1 Deve ser mais sem torque ainda Eu imagino Fórmula 1, cara Não faço ideia Vou pegar aqui, ó Daquele Fórmula 1 que eu fiz no último vídeo Tem um rompo da hora É 2004 É Fórmula 1 2004 Olha o torque dela, cara É linear em menos de 400 Meu, vai ser muito ruim isso aqui, meu Tenho certeza Isso aqui vai ser horrível Eu vou colocar o motor dela E a gente já vai lá pra pista Agora sim, velho Vai ser estranho Olha o ronco 18.000 RPM, velho Na Furtek Vamos botar o câmbio mais curto Nossa Olha a primeira Quando chega agora 274 de mínima Porque gira 18.000 RPM Vixe, vai ser ruim Ó Muito Tinha que colocar um câmbio mais curto aqui, meu Deixa ele subir Depois que subir, acho que vai, hein Esperar, né Ah, não dá, não Não, 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 não Deve colocar um câmbio mais curto E a gente volta aqui Ó, então pra editar os tipos de câmbio Eu venho nesse final RTO aqui, ó Eu vou abrir com outro bloco de notas Eu alterei esses três últimos aqui, ó Que eu criei um diferencial De relação 7.9 Um de 6.1 Um de 5.3 Vamos testar ver qual que é o brabo aí Vamos ver aqui agora Se deu o resultado, minha gambiarra Aê, ó Ah, vou colocar esse 7.9 aqui, ó Tá mais de boa Vai de 150 a 288 Aê, agora sim, hein Cara, eu tinha que correr com isso no mundial, cara A Fultec não tá configurada pra isso Ela tá configurada pra piscar as luzes A partir de 6.800, eu acho Então ela vai ficar piscando direto Tinha que fazer uma configuração nela especial Ah, relação de câmbio aqui ajudou demais Olha que bonito, cara Eu rompo disso Aí que vai, meu Ah, já pensou Metade disso que montou no Fórmula 1 Meu, como berra Vamos ver de fora como é que ficou E a gente vai pro último teste aqui Vou achar um carro bem escroto pra colocar aqui Motor Achei o que eu queria, rapaziada Ômega de motor rotativo O que vocês acham? Ah, motor Esse motor Pra quem não conhece É motor rotativo, né O Uncle Sei lá como é que fala isso aqui Que é o motor que não tem pistão E o ronco dele é absurdo Vamos colocar lá Que vocês vão ver O que eu tô falando E aí, escuta essa lenta Ah Eu vou até Acho que eu vou até Aumentar o som aqui, meu Eu vou até aumentar um pouquinho Deixa eu ver Deixa eu ver se vamos ver alguma coisa Escuta essa lenta Que legal Quer ver? Ah, essa é brava, hein? Aqui de dentro Entra mais louco, hein? Vou deixar o som mais alto, meu Deus Esse carro aqui Esse carro aqui é pra explorar os ouvidos mesmo Vamos encurtar o nosso diferencial, né Pegar um diferencial mais curtinho aí 106 aqui Ficou bom É o brabo Tem turbo? Não Quer dizer, não tem regulagem de turbo, né Freia pra espalhar ali Que entrei muito cedo Não aguenta uma terceirinha, cara Não aguenta Esses motores não são conhecidos pelo torque Eles dão potência Mas vai que vai, hein? Pô, rapaziada O vídeo é isso aí Um experimento aí De motor de Fiat A motor de Fórmula 1 No ômega 1 Vamos parar aqui Que é muito barulho, meu Espero que tenham gostado do vídeo Se assistiu até aqui Não se esqueça de deixar o like no vídeo Inscrever no canal Olha Nossa, que honro gostoso, cara Deixa eu aumentar um pouquinho Imagina Eu vou colocar o replay Sem Agora Dessa aqui Com o volume mais alto Pra vocês ouvirem também Ó Nossa Muito legal Então, rapaziada Falou Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Lash A CIDADE NO BRASIL